Mas tem pessoas que gostam dele. Tem pessoas que gostam dele que estão sofrerando o mundo do mundo. Muita força para o nosso presidente, muita força para o nosso vereador Mário Socavo e que logo ele esteja com a gente, precisamente, fazendo o seu voto. Peço ao meu secretário que faça a lei tudo. Vamos colocar em votação o pedido verbal do meu senhorado, nosso colega, para o arquivamento de 155. Obrigado.